Filmar Berreira Descobri que eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Você não me explica Quando ela descobriu que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Filmar Berreira Divulgações Por potência do Tocantins Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois namoradas Eu tenho dois namoradas Eu sei como explicar Quando ela descobriu que eu as amo iguais Sou o ator principal Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator... Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber um dia e meio Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Vilmar Ferreira Divulgações O potência do trocadinhos Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber uma cerveja Eu vou beber um dia e meio Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Roberto Vila Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Ô garçom, mais uma cerveja Eu quero jogar essa paixão Ô garçom... Filmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins O teu amor de jeito Mexeu com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi Me apaixonei por você O teu sorriso lindo Balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei Sentiu uma louca paixão Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do meu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Vilmar Pereira Divulgações O potência do Tocantins O teu amor de feito Mexeu com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi Me apaixonei por você O teu sorriso lindo Balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei Sentiu uma louca paixão Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria Você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei Ficar do teu lado sempre desejei Vilmar Pereira Divulgações O potência do Tocantins Agora eu sei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Não me faças mais o ver Porque é você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Não me faças mais sofrer Eu quero é você Jamais pensei em te perder Se eu lhe dei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo o meu coração a você Se eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Açaílândia Cheguei na tua estação Menina dos olhos Princesinha do Maranhão Açaílândia Cheguei na tua estação Menina dos olhos Princesinha do Maranhão Quando cheguei Eu me encantei Com o carinho Com o carinho de um povo Povo amigo e companheiro De um coração brasileiro Sobre os teus montes eu te vi É lindo o teu cartão postal O trem se foi E eu fiquei Pra morar aqui de uma vez Açaílândia Açaílândia Cheguei na tua estação Menina dos olhos Princesinha do Maranhão Quando cheguei Eu me encantei Com o carinho de um povo Povo amigo e companheiro Com o carinho de um coração brasileiro Sobre os teus montes eu te vi É lindo o teu cartão postal O trem se foi E eu fiquei Vou morar aqui de uma vez Açaílândia Cheguei na tua estação Menina dos olhos Princesinha do Maranhão Açaílândia Cheguei na tua estação Menina dos olhos Princesinha do Maranhão Açaílândia 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 Menina dos olhos Música A praia está tão deserta, e as ondas já rolam, a brisa molha, meu rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal, é vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de jornal, é vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua, quero te namorar Norte de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas já rolam, a brisa molha, meu rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal, é vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de jornal, é vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia Você sumiu meu bem de mim, na estação E o trem partiu, e eu não vi qual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, sul do Pará Preciso tanto, ou sonhar, te encontrar Oh sonha, oh sonha, oh sonha, preciso te encontrar Oh sonha, oh sonha, pra sempre te amar Oh sonha, oh sonha, te encontro em Marabá Você sumiu meu bem de mim, na estação E o trem partiu e eu não vi qual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, sul do Pará Preciso tanto, ou sonhar, te encontrar Oh, sonha, oh, sonha, preciso te encontrar Oh, sonha, oh, sonha, dá sempre de te amar Oh, sonha, oh, sonha, eu te amo em Marabá Oh, sonha, oh, sonha, eu te amo em Marabá Preciso te encontrar Oh, sonha, oh, sonha, dá sempre de te amar Oh, sonha, oh, sonha, eu te amo em Marabá Oh, sonha, oh, sonha, preciso te encontrar Oh, sonha, oh, sonha, dá sempre de te amar Oh, sonha, oh, sonha, eu te encontrei em Marabá Oh, sonha, oh, sonha, dá sempre de te amar Oh, sonha, oh, sonha, dá sempre de te amar Oh, sonha, oh, sonha, dá sempre de te amar Oh, sonha, oh, sonha, dá sempre de te amar 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 O que eu posso fazer Pra ficar meu amor com você Com você, com você Com você, com você Mas por favor, entenda, meu bem Que eu te amo Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou Eu vou viajar pra ilha do Marajó Depois vou baixo do Tocandes Não existe outra ilha melhor Eu vou viajar pra ilha do Marajó Depois vou baixo do Tocandes Não existe outra ilha melhor Eu quero ver o nascer do sol Contra daquela saizeira Quero navegar no teu parque Uma banho de cachoeira E pra sempre eu irei te amar Marajó, Aramorim na faceira E pra sempre eu irei te amar Marajó, Aramorim na faceira Eu vou viajar pra ilha do Marajó Depois vou baixo do Tocandes Não existe outra ilha melhor Eu quero ouvir o canto dos pássaros E os vaqueiros tocando os bois Eu quero correr nos meus cantos Na ilha do Marajó Eu quero ouvir o canto dos pássaros E os vaqueiros tocando os bois Eu quero ouvir o canto dos pássaros Eu quero ouvir o canto dos pássaros Eu quero ouvir o canto dos pássaros Contra daquela saizeira Quero navegar no teu parque Uma banho de cachoeira E pra sempre eu irei te amar Marajó, Aramorim na faceira Eu vou viajar Pra ilha do Marajó Depois vou baixo do Tocandes Não existe outra ilha melhor Quero ouvir o canto dos pássaros E os vaqueiros tocando os bois Eu quero correr nos meus cantos Na ilha do Marajó Quero ouvir o canto dos pássaros E os vaqueiros tocando os bois Eu quero correr nos meus cantos Na ilha do Marajó Quero ouvir o canto dos pássaros E os vaqueiros tocando os bois Eu quero correr nos meus cantos Na ilha do Marajó Eu quero correr nos meus cantos Na ilha do Marajó Eu quero correr nos meus cantos Na ilha do Marajó Eu quero correr nos meus cantos Na ilha do Marajó Eu quero correr nos meus cantos 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 E aí 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 E aí